E aí galera, olha aí muitos patinhos nascendo aqui na minha chocadeira Olha aí o tanto galera, Deus é Deus Glória Pai, vamos pra lá, não é eu cair aqui Olha aí o tanto que estão saindo galera Galera no canal de Tereza Batista Olha aí ó, a criação de Deus O Deus da vida Glória Pai Olha aí o tanto, benza Deus Um bonitinho, uns patinhos Aqui não vai nascer ainda Um bonitinho, vamos lá, tijus Tchau.